Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação, Prestação de Serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 14 de julho, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Três Lagoas registra aumento de 180% no número de doenças respiratórias em crianças. Férias escolares da Rede Municipal de Ensino começam na próxima segunda-feira. Prefeitura realiza ação em alusão ao mês de luta contra hepatites virais. A Casa do Artesão realiza arraiar neste sábado. Famílias em situação de vulnerabilidade social receberão cobertores. Cadastro para o passe escolar termina hoje. Jovens de até 18 anos podem se vacinar contra meningite. Mato Grosso do Sul registra a abertura de 903 empresas em junho. E hoje nós vamos conversar ao vivo com o médico cardiologista, Dr. Ulisses Caladrini. Vamos falar sobre infarto nesta época do ano. Nós vamos conversar também com o Francisco Medeira Silva Neto, que será empoçado amanhã o novo presidente da ASDE. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6 e 33. Nós vamos agora com os destaques do setor policial. Vamos com o Albert Silva saber das principais ocorrências registradas aí nas últimas 24 horas. Seus destaques para hoje, Albert. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, viu? A Polícia Civil de Três Agoas desmantelou uma organização criminosa, Ana. Essa organização aí era especializada em roubo de pneus de carretas. Daqui a pouco a gente vai contar detalhes desta ocorrência também. E teve um homem ontem que acabou perdendo o controle do carro, caiu num buraco no Parque das Mangueiras. Já já a gente vai trazer detalhes também desse acidente. Combinado, Albert. Agora são 6 horas e 34 minutos. Nós vamos saber agora sobre a temperatura. Vamos saber como fica o tempo para esta sexta-feira em Três Lagoas e em toda a região. O frio chegou em Mato Grosso do Sul e deixa a sexta-feira com a manhã gelada em Três Lagoas. Apesar da pancada de chuva na quinta, não há previsão de chover ao longo desta sexta-feira. Em Três Lagoas, temperatura mínima de 11 graus e a máxima deverá ser de 22 graus. Em Pararaíba, mínima de 10 e temperatura máxima de 22 graus. Em Aparecida do Taboado, temperatura mínima de 12 e máxima deverá ser de 23 graus. Inocência tem mínima de 11 e a máxima de 23 graus. Em Água Clara, temperatura mínima de 10 e a máxima de 21 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de sexta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Eu posso dizer, está frio. Tá. Muito frio. Está gelada. Está gelada. Olha, neste momento, 10 graus é a temperatura que está marcando nos termômetros. Mas para quem está aí indo de bicicleta, indo de moto ou andando, caminhando com esse ventinho da manhã, está sentindo uma sensação térmica bem mais acentuada aí, em torno de 9, 8 graus. E a umidade relativa do ar, graças a Deus, aumentou, né? Afinal de contas, ontem aquela chuvinha ajudou bastante. Ai, que maravilha. 94% é a umidade relativa do ar neste momento. Mas deve cair, viu? Porque não tem previsão de chuva pela frente, né, Ana? Não, exatamente, Totó. Mas a chuvinha de ontem já deu uma aliviada, né? Nossa, ajudou muito. Como deu, né? Melhorou, apagou a poeira, né? Tanto que a umidade já aumentou para 94%. Até ontem nós registramos 18% de umidade. Então os narizes agradecem. Ô, se agradece. A minha garganta também, viu? Pois é, mas olha, você falou da sensação, Totó. Chegou agora por volta das 4, 5 da manhã, a sensação de 7 graus aqui em Dresdagoas. A mínima foi de 10 e a sensação de 7 graus nessa madrugada. Diz que amanhã vai estar mais frio, né? Vai? É. Ah, meu Deus do céu. Já prepara o vinhozinho para hoje à noite, tem tudo a ver, né? É, um caldinho e tudo. Eita, se vai. Vamos abrir a janela aqui para o céu de Três Lagos e temos essa imagem lindona aqui, como todas as manhãs, o Max mostrando o sol timidamente, saindo. É um sol de inverno, né, Ana? Exatamente. E a sexta-feira a gente promete ser de frio em Mato Grosso do Sul, com as temperaturas ainda em baixa e podendo chegar à mínima de 7 graus. É o que prevê o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul, informando ainda que a friaca vai durar até domingo, tá, gente? Quando os termômetros voltam a subir. Causada pela aproximação de um ciclone extra-tropical no litoral sul do Brasil, a mudança no tempo trouxe, além do frio, a chuva para Mato Grosso do Sul, encerrando uma estiagem de 27 dias, por exemplo, na capital. Aqui em Três Lagos, mais de 20 dias que não chovia. Apesar disso, a baixa umidade relativa do ar prevalece, existindo ainda a possibilidade de ocorrer geada, em especial na região sul. Enquanto a previsão é de mínima de 7 graus, tanto na região sul-fronteira como no cone sul do estado, os termômetros devem bater na casa dos 9 graus na região leste e sudeste, além da região de Campo Grande também, que registra esta mínima. Já na Grande Dourados, a mínima ficou hoje em 8 graus, e aqui na região do Bolsão, no caso de Três Lagos, chegou a 10 graus, com sensação de 7. E a máxima para hoje, aqui em Três Lagos, será de 20 graus. O sol aparece no estado e não há previsão de chuvas para esta sexta-feira, gente. Então, hoje friozinho, mas sem chuva, amanhã sábado também friozinho, sem previsão de chuva, domingo amanhece friozinho, mas à tarde a temperatura volta a subir. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38, vamos agora de informações do setor policial, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, 6 e 38, o Albert chega trazendo agora informações para a gente de uma operação do desmantelamento de uma quadrilha, pessoas que estavam furtando pneus de caminhões, de carretas aqui em Três Lagoas. Albert, bom dia para você. Oi Ana, bom dia para você, bom dia para o Antônio Luiz, bom dia para toda a nossa audiência. Pois é, a polícia trabalhando, intensificando aí toda a fiscalização e ontem não foi diferente, viu? A polícia civil de Três Lagos através do primeiro DP e também do terceiro DP aqui em Três Lagos e realizou essa operação, né, operação com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em roubo e furto de pneus de carretas na região. A gente vai começar aí a trazer algumas imagens, né, cedidas aí pela polícia civil sobre essa operação de ontem, porque durante a operação foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão e um homem foi preso, né? O suspeito é um homem de 31 anos, Ana Cristina, ele foi detido na sua residência. Durante a manhã, diversos pneus e rodas de carretas foram apreendidos, vão ser restituídos às vítimas, né, que foi um prejuízo aí muito grande. Também foram encontradas ferramentas utilizadas aí nesses roubos e em uma ação conjunta com a polícia civil de Aracatuba, a DIG e também o DEIC, o dono de uma oficina que receptava aí os pneus e rodas que foram subtraídos aqui em Três Lagos, ele foi localizado e preso, viu? Foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada. Só pra gente ter uma ideia, essa organização criminosa, ela vinha atuando aqui em Três Lagos há aproximadamente cinco meses e chegaram aí a lucrar, Ana, 400 mil reais. O suspeito foi encaminhado aí para o sistema prisional, vai enfrentar acusações aí de roubo, furto e organização criminosa. As autoridades policiais estão concentradas também em identificar aí outros membros dessa quadrilha e aprofundar as investigações para desmantelar completamente esse grupo e buscar, né, justiça para essas vítimas aí. Portanto, essa organização criminal estava lucrando, chegou a lucrar aí a 400 mil reais. Então, já estava um grupo aí especializado nisso, inclusive uma ação conjunta com a polícia civil de Três Lagos, né, junto com o DEIC e também a DIG e aí conseguiu chegar aí nesse homem que foi preso, viu? Foi preso aqui em Três Lagos, Ana Cristina. Já há um tempo, há alguns meses, as polícias estavam fazendo esse trabalho de investigação e resultou ontem, então, na prisão desta pessoa, no desmantelamento desta quadrilha. As investigações, claro, elas seguem, vão continuar. Importante esse trabalho porque a gente sabe o quanto custa um pneu de carreta e caminhão, hein? Pensa no prejuízo para o proprietário, para essas empresas que são donas. Muitas vezes o motorista trabalha, presta serviço para essas empresas que têm essas carretas ou, às vezes, a carreta é do próprio motorista. E é caro um pneu de carreta, hein, Albert? É por isso que essa quadrilha movimentou um valor considerável, hein? É, Ana, não é barato não ver um pneu de carreta, né? Para você ter uma ideia, né? Eu vi o tanto, né, que essa quadrilha aí conseguiu aí lucrar aí com essa prática, né? E só para a gente ter uma ideia, a polícia está investigando mais pessoas porque, além desse homem que foi preso, tem mais pessoas que estão envolvidas. Tinha aquela pessoa que tirava o pneu, né, que dava aquele talento no pneu, né, para depois estar revendendo aí, passando aí para terceiros. Então, a polícia está atenta. Nas próximas horas, com certeza, deve chegar aí em mais pessoas para desmantelar essa quadrilha aí, porque não é pequena não, Ana. Exatamente, né? Tanto que envolvia outras cidades também nesse crime. Tá certo, Albert. Obrigada, viu, pela tua participação. Já, já você volta com mais informações do setor policial. Agora são 6 horas e 43 minutos, 6h43. A gente fala agora sobre o frio, né, agora em pouco nós falamos da previsão do tempo. Esfriou bastante aqui em Três Lagoas. Hoje nós tivemos uma mínima de 10 graus, com sensação de 7. Ao longo do dia a temperatura sobe um pouquinho, depois volta a cair por volta aí da 1, 2 da tarde, depois aumenta um pouquinho, mas vai ser frio, tá, gente? Hoje não vai passar a máxima de 20 graus aqui em Três Lagoas. Para amanhã também a previsão é de mais frio. E quando a gente fala em frio, a gente sempre pensa nas famílias em situação de vulnerabilidade social, famílias mais carentes. E é por conta disso que a Prefeitura de Três Lagoas adquiriu 6 mil cobertores que serão entregues para essas famílias. Eu conversei com a secretária de assistência social, a Vera Helena Arciola e Pinho, que falou a respeito da entrega desses cobertores para essas famílias. Isso, conforme todos os anos, é uma entrega que já acontece constante todos os anos. Nós temos essa grande entrega de cobertores aqui no município de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Assistência Social. E essa semana o nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, esteve aqui para a gente registrar, fazer o registro da entrega desses cobertores para os CRAS. Então, foram 6 mil cobertores adquiridos com recurso próprio do município. Também nós vamos receber uma quantia do governo do estado, do nosso governador, mais de 3 mil cobertores, com o restante, com um pouco que nós já tínhamos aqui, dá em torno de 9 a 10 mil cobertores que estão sendo disponibilizados para as famílias em vulnerabilidade. Tudo isso segundo os critérios e avaliação da equipe técnica nos CRAS. Então, nós temos 6 CRAS em Três Lagoas. Quem precisar necessitar, procure um dos nossos CRAS que já está disponível. Então, não vai ter uma data específica? Qualquer momento a pessoa pode... Qualquer momento. Qualquer momento. Isso é um trabalho nosso constante. Lógico, a gente faz agora no inverno. Está aí a previsão de frio a partir de hoje. Nós já nos organizamos. O nosso prefeito, Ângelo Guerreiro, faz questão de todo ano estar atendendo as famílias. E também lembrando que as cobertas não são descartáveis. Então, não é porque você recebeu o ano passado que você vai receber de novo. Depende da avaliação da equipe técnica. É realmente para as pessoas que necessitam. Ninguém em Três Lagoas vai passar frio, segundo a avaliação das nossas técnicas. Hoje nós temos o imédio de quantas famílias em situação de vulnerabilidade? Entre as Lagoas, nós temos da extrema pobreza. E pobreza em torno de 6 mil a 9 mil. Tem umas famílias aí, umas 6 mil famílias em vulnerabilidade. Que são atendidas e assistidas pelos nossos CRAs. Então, isso total vai dar para atender essas famílias? Vai, tranquilamente. Porque é um trabalho contínuo, né, Ana? Então, assim, todos os anos nós já fazemos isso, essa entrega. Então, a gente acompanha essas famílias. Lógico que aí depende. Tem família que aumenta o número, né, de familiares. Ou acontece alguma outra situação, que, né, algum problema aí, desgaste da coberta, ela realmente necessita. Ou por conta mesmo do frio rigoroso, precisa intensificar, melhorar ainda mais. Então, tudo isso, a equipe já conhece as famílias, né? E é bem tranquilo, assim, que a gente... Eles sabem que podem contar conosco e nós também estamos aqui para dar e fazer o melhor para as famílias que realmente necessitam. Também temos um trabalho... É, nós temos também um trabalho para as pessoas em situação de rua, porque muitos questionam, perguntam, né, se ficam preocupados, né, solidários, preocupados com as pessoas em situação de rua. A nossa equipe do Centro Pop e a abordagem social, né, já está fazendo esses dias abordagens noturnas e tentando tirar eles dessa condição para que eles saiam da rua e vá para o nosso acolhimento pop. Mas tem muita resistência por causa do vício, né, e outros fatores. Então, pelo menos, no mínimo, a nossa equipe está ofertando os cobertores para eles também. Então, assim, está todo mundo realmente... Fique tranquilo que todos estão cuidados e têm os seus direitos garantidos. Muito bom, né, gente? É importante sempre olhar para essas pessoas também em situação de rua, né? Pensa, gente, no conforto da nossa casa, quentinho, né, com coberta, bem agasalhado, e essas pessoas ao relento, passando frio. É por isso que a Secretaria de Assistência Social constantemente faz a distribuição de agasalhos, cobertores, também para essas pessoas em situação de ruas. Mas os cobertores também, esses 6 mil, serão entregues para as famílias em situação de vulnerabilidade social, que são as famílias cadastradas nos CRAS. Então, se você precisa, está precisando de um cobertor, preenche os critérios, vai em um dos CRAS, um dos centros de referências da assistência social mais próximo aí da sua casa, né, o centro de referência do seu bairro, vai lá, faça o cadastro e pega o teu cobertor. Agora são 6h48, falando em frio, o Márcio Silvano, ele diz, bom dia, Ana, bom dia, Totó. Agora em Curitiba, olha, com sensação térmica de 4 graus, dá tempo, olha, está frio, hein? Saudade, saudade do Silvano. 4 graus, hein? Já pensou? Deus me livre, você está louco. Lá do Sul, isso é uma coisa bem normal, ainda mais que essa frente fria chegou por lá, né, e o pessoal está sentindo mesmo, mas o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná lá estão... Faz frio, né? Friozinho mesmo. Se a gente reclama que aqui... A gente não é acostumado, né? 10 graus aí, né? É verdade. Essa nossa região aqui são poucos períodos de frio realmente, né? Mas quando chega, o pessoal sente. Ah, a gente já vende blusa, eu estou vendo aí até casaco, né, Totó? Vem preparada. Lá fora, né? Está frio, né? Está frio. Hoje está frio. Hoje está frio. Gente, vai trabalhar, vai sair de casa, pode levar a blusa, pode levar o agasalho, que hoje vai ser o dia inteiro de friozinho, tá? Temperaturas baixas. 6h49 agora, 6h49. Quero agradecer também a audiência da Maria Aparecida dos Santos. Ela diz, bom dia, Ana, um ótimo final de semana, estou aqui ligadinha no bairro Interlagos. Ô, Maria, obrigada pela audiência. Já mandou recadinho pra gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você fique à vontade pra participar com a gente, pra interagir. O nosso WhatsApp, o novo número é o 3509-7500, 3509-7500. Você pode comentar os assuntos que estamos abordando, pode mandar o seu bom dia e pode participar também das promoções do Grupo RCN de Comunicação através deste WhatsApp. tem várias opções ali pra você e, inclusive, você pode participar da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto, tá? É facinho, né, Totó, pra participar da promoção. Olha, é muito fácil. Como a Ana já disse aí, 3509-7500, você acessa. Se você não acessou nenhuma vez, vai responder um pequeno questionário, pronto. Isso é só a primeira vez. E depois tem todas as promoções que o Grupo RCN está fazendo. Mas a principal dela é uma que dá prêmio em dinheiro pra você, é isso mesmo. O Grupo RCN Paga Seu Boleto. Tudo que você tem que fazer é escrever. Boleto Elétrica 3. Pronto, já vai estar participando. São prêmios de 100 até 500 reais. Você ganha comprando nas empresas que são parceiras da promoção e ganha também participando pelo 3509-7500. E, ó, uma graninha aí nessa época, hein, Ana? Ô, se ajuda. Chega no meio do mês já, né? Muita gente dura aí. Não conseguiu pagar o boleto? Tá difícil? Conta aqui com a gente. Conta com o Grupo RCN de Comunicação. É a promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. É facinho pra você participar. É só escrever a palavra Boleto Elétrica 3. Automaticamente você já está concorrendo 100, 200, 300, 400 e até 500 reais. Pra isso, você precisa fazer o cadastro, mandar a palavra certinha Boleto Elétrica 3. Automaticamente você já está concorrendo a dinheiro, viu, gente? É PIX que o Grupo RCN está fazendo aí pra te ajudar. Dá aquela forcinha pra você pagar o seu boleto. 6h51 agora, 6h51min. Eu quero agradecer também a audiência dos nossos internautas, o pessoal interagindo com a gente, através do Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Quero agradecer a audiência do Cícero Flamenguista. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Ótima sexta-feira pra você e pra toda a equipe. Sextou, ótimo final de semana. O São Paulo eliminou o Palmeiras, hein? Ô Cícero, você acha que eu estou de verde hoje por quê? Em homenagem ao Palmeiras, em homenagem aos palmeirenses. Meu São Paulo, meu tricolor ontem, venceu o Palmeiras por 2x1, né? Avançou na Copa do Brasil, eliminou o Palmeiras. E é claro que eu vim fazer uma homenagem pros palmeirenses, Antônio Luiz, tá bom? Quem não conhece, quem não conhece... Um abraço para os palmeirenses, viu, gente? Olha, hoje eu tô feliz, viu, com a vitória do meu São Paulo. O Gustavo Oliveira também, ele diz, bom dia, Ana. Você sabe me dizer onde está tendo pontos para doação de agasalho? É importante fazermos nossa parte também, ajudando o próximo e doando o que não usamos. Olha, Gustavo, tem vários pontos de coleta na cidade. Corpo de Bombeiros tem realizado campanha do agasalho. A Polícia Militar, a Polícia Militar Ambiental, as entidades filantrópicas da cidade também. Então, tem vários locais. Um dos CRAS mesmo, a própria Secretaria de Assistência Social, faz a coleta de agasalhos, tá? Depois distribui para as famílias. Se você tem roupa que você não utiliza mais, agasalho, é só você entregar em um dos CRAS ou direto na Secretaria de Assistência Social, ali em frente à Lagoa Maior, que o pessoal faz a distribuição, tá, Gustavo? Obrigada pela tua participação. O Jair Melchior, ele diz parabéns, Vera Helena, pelo trabalho constante. A vereadora Sayuri Baez também, na audiência. Ela diz, Ana, muito crítico ali próximo à Lagoa, na biblioteca. Muitos homens e mulheres dormindo ali no chão. Atenção, pessoal da Secretaria de Assistência Social, né? Dá uma passadinha ali no prédio da biblioteca municipal. Tem muitos moradores em situação de rua, segundo a vereadora Sayuri. Pessoal dormindo ali, homens e mulheres, lamentava essa situação, né? Mas é, infelizmente, o que a Vera disse. Muitos não aceitam voltar para suas casas, não querem ficar no centro pop. Eles preferem ficar nas ruas. E é um direito que eles têm, é o direito de ir e vir. Então, né, o que pode ser feito é a Secretaria disponibilizar, distribuir agasalhos para essas famílias, para essas pessoas. Eu quero agradecer aqui também a audiência do Tenente Cândido, do Corpo de Bombeiros, né? Ele diz, bom dia, Ana Cristina. Bom dia a toda a equipe do RCN Notícias. Friozinho gostoso. Pois é, esfriou, né, Tenente Cândido? Obrigada, viu, pela audiência. Um abraço para todos os militares do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, aqui de Três Lagoas. Quero agradecer também a Maria do Carmo Veríssimo, a Noemi Medeiros. A Noemi também está feliz hoje, né, Noemi? Ela é São Paulina. Ela diz, olha, Ana, eu também sou São Paulina. Ê, Noemi, não tem coisa melhor do que vencer o Palmeiras, eliminar o Verdão, né, não é não? Começamos bem a sexta-feira. Bom dia, lindona. Obrigada pela audiência. Eu quero mandar um abraço também para o Nenê, né, da Parcetec. Ele sempre, todos os dias, está na sintonia do RCN Notícias, né, Nenê? Obrigada, viu, pelo carinho, pela audiência. Alessandra, esposa do Nenê, também, sempre na sintonia. Muito obrigada pelo carinho e pela amizade de vocês e muito obrigada por fazer companhia para a gente todas as manhãs, tá bom? 6h55, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500. RCN Notícias Seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva. O Albert chega com mais informações para a gente do setor policial Albert Silva. Acidentes não param de acontecer em Três Lagoas. Ontem o homem acabou caindo com o seu veículo em um buraco, no final de uma avenida aqui em Três Lagoas. Conta para a gente essa história aí, Albert. Exatamente, Ana. O motorista acabou não percebendo aí o final, né, da avenida. Ele acabou passando reto e caindo em um buraco. Isso aconteceu aqui em Três Lagoas, em frente ao condomínio Portal das Águas, na avenida Capitão Olinto Mancini, no bairro Parque das Mangueiras, aqui no nosso município, viu? Foi por volta das seis horas e dez minutos, né, quando o pessoal, né, populares que estavam passando ali pelo local, Ana, acabaram avistando aí esse veículo. Por exemplo, esse veículo que estava dentro desse buraco aí com os faróis acesos, rapidamente acionaram aí o corpo de bombeiros que foram até o local. Os militares prestaram aí os primeiros socorros para a vítima, né, que apresentava aí algumas escoriações, pequenos cortes na face. Posteriormente, rapidamente, ele foi encaminhado à unidade de pronto-atendimento comunitário aqui em Três Lagoas. Portanto, tremendo de um susto para esse motorista, né, que acabou perdendo aí o controle, caindo aí nesse buraco aí, e o corpo de bombeiros conseguiu chegar a tempo, né, e salvar ele e levar para a unidade de pronto-atendimento comunitário. Esse fato aconteceu ontem por volta das 6 horas e 10 minutos na Avenida Capitão Linto Bancine, no Parque das Mangueiras, Ana Cristina. Pois é, né, gente? Olha só, o motorista sozinho acabou caindo no buraco, não percebeu o final da avenida, e é importante, né, até melhorar a sinalização ali naquele ponto, a iluminação também, e os motoristas prestarem bastante atenção. A gente sabe que existem alguns pontos escuros na cidade, muitas lâmpadas queimadas, não sei se é esse caso, mas estou aproveitando para cobrar aqui da empresa responsável pelo serviço de iluminação pública, para que possa melhorar, fazer o conserto dessas lâmpadas que estão queimadas, muitos pontos da cidade com lâmpadas queimadas, e a gente sabe que tudo isso acaba atrapalhando e pode acontecer acidentes também. Mas esta não foi a única ocorrência, Albert? Não, Ana, ocorrência registrada também no plantão policial nas últimas 24 horas, porque agentes do setor de investigações gerais prenderam em flagrante uma mulher, essa mulher é suspeita, né, de roubo qualificado juntamente com outro homem, viu? E a vítima era um senhor de 52 anos de idade que ligou para a polícia, né, informando que se tratava que sua bicicleta teria sido subtraída, teria sido roubada, assim, né? E aí, o que aconteceu? Ele chamou, essa mulher estava acompanhada de um homem, chamou o comparsa, passou a bicicleta aí para esse homem, eles foram embora, e aí, esse senhor de 57, 52 anos, desculpa, acabou procurando a polícia e registrando o boletim de ocorrência. A polícia, como conhece muitas pessoas aqui em Intrezagôs, já sabia de quem se tratava, viu? Devido às características, e conseguiu achar aí essa mulher, essa mulher aí acabou entregando o comparsa, conseguiram recuperar aí essa bicicleta. E aí, Ana, o que aconteceu? Esse homem, que tem 23 anos, ele foi conduzido aí para a delegacia, foi autuado em flagrante por receptação, né, e aí ele vai ter que pagar uma fiança para sair aí por receptação, para colocar ele em liberdade. Já essa mulher, a jovem, né, ela foi autuada em flagrante por roubo qualificado pelo concurso de agentes, né, ela foi encaminhada para o estabelecimento penal feminino de Intrezagôs, porque não é a primeira vez que ela faz isso, e a bicicleta foi apreendida e restituída aí para o senhor de 52 anos. Portanto, tudo isso assim, ó, em Plana Luz, a mulher acabou aí parando esse homem que estava com a bicicleta, chegou o comparsa, pegou a bicicleta, foram embora, né, ele acabou levando esse prejuízo aí da bicicleta, Ana, foi até a delegacia, registrou o boletim de ocorrência, a polícia já sabia de quem se tratava, conseguiu chegar rapidamente e restituir aí a bicicleta para a vítima, Ana. Tá certo, Albert, obrigada pela tua participação, agora são sete horas em ponto, sete em ponto, já já o Albert volta com mais informações direto das ruas da cidade. A gente muda de assunto agora para falar sobre saúde, gente, porque, olha, aumentou e muito o número de casos de crianças com síndromes respiratórias, tá, com problemas respiratórios nesta época do ano. Os casos, tanto de síndromes gripais, que são as gripes comum, quanto a síndrome respiratória aguda grave, aumentaram consideravelmente nas últimas semanas, aqui em Três Lagoas, conforme dados divulgados aí pelo setor de vigilância epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, gente, fica um alerta aos pais responsáveis, pois as infecções respiratórias estão entre as principais causas de internação, principalmente de crianças. Na estação mais fria do ano, as doenças respiratórias aumentam consideravelmente devido ao clima seco e frio, mas principalmente as aglomerações e ambientes menos ventilados, o que favorece as infecções em crianças, tais como gripe, bronquite e pneumonia. Nos casos das crianças, os números são ainda mais alarmantes, pois tem um total das 159 internações realizadas no primeiro semestre de 2023, 101 são de crianças, o que representa um aumento de 180%, se comparado ao mesmo período de 2022, quando houve 36 casos contabilizados para esse grupo. A médica pediatra da rede municipal, Anelaine Brunelli, ela faz um alerta aos pais para prestarem muita atenção aos sinais de alarme, de insuficiência respiratória. Ela destaca que, ao perceber a dificuldade na respiração da criança, é importante que os pais corram imediatamente para um pronto-socorro. não espere o quadro se agravar para procurar um atendimento, pois essa situação é um sinal de gravidade. E isso, Totó, é comum não só para as crianças, mas também para as pessoas adultas, né? Isso mesmo, Ana. No caso das crianças, os números são ainda mais alarmantes. O total de 159 internações foram realizadas no primeiro semestre, e de 2023, 101 crianças são de crianças, o que representa aí um aumento de 180% se comparado ao mesmo período de 2022. É muita coisa, né, Totó? Exato. E os casos mais comuns, né, identificados, são de crise de asma, asma sem tratamento, bronquite viral. É uma coisa incrível, né? A médica, inclusive, está ressaltando que algumas medidas podem ajudar a evitar a transmissão do vírus e são medidas fáceis da gente fazer, que é lavar a mão com frequência, especialmente depois do contato com uma pessoa doente ou ainda superfícies contaminadas. Uma coisa que, geralmente, a gente acaba fazendo é ir ao supermercado, você vai escolher as frutas, as verduras, você tem contato com um objeto e com ali os alimentos que várias pessoas pegaram. E você tem que lavar não só o alimento, como também as mãos. Usar lenço descartável para a sua nariz, porque você usa e joga fora e não tem que ficar guardado, tá? Evitar contato próximo com pessoas doentes, evitar compartilhar utensílios pessoais, como copos, talheres, manter a casa bem ventilada, limpa. Uma coisa incrível, Ana Ana, a gente, às vezes, no inverno, a gente tem um costume de fechar a casa para se proteger, né? Para ter aquela sensação de calor e acaba justamente fazendo o que não se deve. A gente tem que arejar, deixar o vento passar e, com isso, leva embora, né? Exatamente, gente. Então, são os cuidados aí, né? Que a Secretaria de Saúde tem feito agora, nesse período de inverno, né? Que também é uma alerta importante para que os pais mantenham o calendário vacinal dos seus filhos atualizados para prevenir as síndromes respiratórias. É importante os pais levarem seus filhos para vacinar, gente. Tomar a vacina contra a gripe, a vacina contra a Covid, vai chegando agora nesse período do ano, período do frio, período do inverno, aumenta os problemas respiratórios e muitas internações de crianças. sete horas e cinco minutos, sete e cinco, falando em friozinho, a gente fala em arraiar, nós estamos em julho, é o mês de festa julina e amanhã, gente, sábado, tem arraiar na Casa do Artesão aqui de Três Lagoas, ali na Circular da Lagoa Maior. Eu conversei com a presidente da Casa do Artesão de Três Lagoas, a Aline Araújo, que fala sobre este arraiar que acontece neste sábado. A gente está bastante ansioso, né? Porque vai ser o nosso primeiro arraiar do artesão aqui. Então, a estimativa é que venha muita gente, porque a gente está divulgando bastante, e para mostrar a arte, né? Que tem, não é só artesanato, vai ter gastronomia também. Vai ter quentão, vai ter milho verde, vai ter cachorro quente e as comidas típicas do arraiar. Vai ser aqui no entorno mesmo da Casa do Artesão? Isso, vai ser aqui na Orestes Prata Tibere, a rua vai estar fechada, vai ter brinquedo para as crianças também, vai ter mesa, vai estar um evento bem legal. E aqui na calçada também, da Casa do Artesão? É, a gente vai ver como que vai organizar aqui, mas a gente quer colocar em torno aqui da casa bastante artesanato, bastante coisa para a população ver a casa, né? Ver como que a casa está funcionando. Vai ter música? Vai ter música, a gente ainda só não tem certeza do cantor, mas a hora que a gente souber, a gente já avisa todo mundo pelas redes sociais. E vai ter também, além da Praça de Alimentação, brinquedo que você falou, chope também? O chope, a Via Amalte vai estar com a gente, vai ter o Quentão, vai ter a Cachaça do Seu Paulo Varone, então vai ter muitas opções de comida e bebida. Quem quiser aproveitar também pode comprar, conhecer um pouquinho mais dos produtos, dos artesanatos, né? Sim, não pode faltar, o artesanato tem que estar lá. Vai ter peças novas que artesãos estão confeccionando para ser lançamento na festa, vai vir muitas pessoas que não conheciam, né? Que tinha como fazer a feira, então vai ter muito artesanato. Então vai ser neste sábado, a partir de que horas, Aline? A partir das 17 horas a gente já vai estar aqui. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado, vem prestigiar, vem conhecer o artesanato e ver, né, os artesãos que tem aqui em Três Lagos, porque muita gente sempre fala, ah, mas eu não conheço. Então essa é a oportunidade. Obrigada, Aline. Obrigada. É, gente, então neste sábado amanhã tem Arraia, na Casa do Artesão ali no entorno da Circular da Lagoa Maior, na Orestes Prata Tibere, sabe? Na Orestes Prata Tibere com a Avenida Aldair Rosa de Oliveira. Ali vai estar interditado aquele trecho, vai ter mesas, música, comida, quentão, olha, para quem gosta, gente, amanhã é dia, viu? É aberto, não paga nada, só o que você for consumir. Sete horas e sete minutos, sete, sete. Olha só, gente, e hoje termina o prazo para as pessoas fazerem o cadastro para adquirir o passe escolar, tá? Então, hoje é o prazo final que os pais têm para procurarem a Secretaria de Educação para fazer o cadastro e ter direito ao passe escolar. O Albert Silva tem as informações para a gente. Olha, e termina hoje, viu, a concessão para o passe escolar aqui em Traslagoas. sobre esse assunto. Eu vou conversar agora com a Monique Oliveira, ela que é diretora da Secretaria de Educação aqui de Traslagoas. Monique, o prazo é hoje, né? Isso, termina hoje. Nós estamos com 15 dias abertos para o pai que não tinha o benefício, o estudante que não tinha o benefício do passe escolar que viesse do dia 3 até sexta-feira hoje, até às 5 horas da tarde para solicitar esse benefício. Então, o que o pai deve fazer agora? Porque só tem até algumas horinhas, né? Isso, no período igual a 11 horas, das 7 às 11, da 1 às 5, o pai precisa vir até a Secretaria de Educação, pegar o requerimento, trazer junto de si o RG, CPF da criança, do estudante, né? No caso, o documento RG do pai ou do responsável, legal, por essa criança, o comprovante de residência, porque no segundo processo o núcleo de transporte escolar vai verificar se o estudante ele reside há no mínimo dois KMs da escola onde ele está matriculado, né? Então, é trazendo esses documentos para começar essa triagem, que aí é um processo interno da Secretaria de Educação. Bom, se o pai e a mãe não conseguir vir até hoje, vai ter problema com esse passe aí, né, Monique? Sim, sim. Tivemos uma procura até alta. Hoje a gente conta com 1.200 passes entre estudantes do Estado e do município. E só nesses 15 dias tivemos a procura de mais de 94, né, pais que vieram procurar para esse segundo semestre. Nesse ano de 2023 a gente teve uma diferença, porque todo ano, no meio do ano, quando encerra o primeiro semestre a gente faz o recadastramento. Só que nesse ano não foi necessário. Então, neste ano a gente abriu durante esses 15 dias somente para quem ainda não tem o benefício do passe. E teve uma procura. A gente inicialmente pensou que seria uma procura baixa, mas até a data de ontem, na quinta-feira, já tivemos os 94 solicitações de requerimento de passe. Tá aí, a oportunidade tá aí, basta só procurar e ficar atento, né, Monique? Isso. Nós estamos aqui, o núcleo de transporte escolar está na Rua Alexandre Costa, 130 no centro. fica muito próximo à Lagoa, né, iniciando a Paranaíba, é um prédio de esquina, então tem que procurar aqui o núcleo de transporte escolar. Qualquer dúvida também pode entrar em contato no telefone 3929-1484 que os técnicos do núcleo dão todas as informações necessárias para os pais ou responsáveis por esses estudantes. Obrigado, Monique. Imagina, a gente que agradece pela oportunidade. E os pais que ainda não fizeram o requerimento vêm, tem até as 5 horas para solicitar o benefício. Portanto, tem que correr, até as 5 horas da tarde é só você procurar aqui, tá bom? Eu volto com vocês aí no estúdio. Robert, obrigada pela tua participação. Está aí, atenção, os pais, hoje, então, encerra-se o prazo para fazer o cadastramento para que os alunos possam ter direito de utilizar o transporte escolar gratuitamente. E falando, gente, em escola, as férias escolares dos alunos da rede municipal de ensino, a REME, aqui de Três Lagoas, iniciou na próxima segunda-feira, começam as férias e seguem até o dia 31 de julho, retornando às salas de aulas no dia 1º de agosto. Conforme a Secretaria de Educação e Cultura, os professores terão direito a 45 dias de férias, Antônio Luiz. Então, segunda-feira, começa a férias dos alunos, viu? Só que esse ano, devido à transição e posse dos novos gestores das escolas da REME, não vai ter aquela colônia de férias. Então, o pessoal vai estar de férias, mas sem a colônia de férias, né, Ana? Exatamente, que é o período que os pais tinham também para deixar os filhos em alguma unidade escolar no Centro de Educação Infantil, mas esse ano, por conta da eleição para diretores de escola, todo esse processo, não vai ter colônia de férias. sete e doze agora, sete horas e doze minutos, e agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Ulisses Calandrini, ele é médico, cardiologista, é o nosso entrevistado do dia, para a gente falar sobre infarto, gente. A gente tem visto muitos casos de infarto acontecendo em todo o Brasil, inclusive aqui em Três Lagoas, a gente perdendo aí pessoas queridas, pessoas conhecidas por conta dessa doença, principalmente agora nesta época do ano. Doutor, primeiro quero agradecer o senhor por ter aceito o nosso convite, bom dia e seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Ana, bom dia, Totó, bom dia, ouvintes do RCN Notícias. Para mim é um prazer estar aqui com você, participando desse programa em que poderemos elucidar algumas dúvidas com relação às doenças cardiovasculares, delas incluindo o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial, o AVC, que são as principais que a gente vê e principalmente aumentam muito a incidência nesse tempo, agora com essa mudança brusca de temperatura. É justamente isso que eu gostaria de saber. O porquê, doutor, que aumentam essas doenças nessa época do ano. Realmente é comum mais casos, por exemplo, de infarto no inverno? Sim, com o frio a gente tem um consumo a mais, né, para que se mantenha o corpo aquecido. Então, exige-se mais do coração. As artérias fazem uma vasoconstrição, ou seja, elas ficam mais rígidas, né, e isso aumentaria, sim, a pressão arterial e aumentaria as chances, né, da evolução para os quadros de infarto. E quais são os cuidados, doutor? Tem como prevenir essas doenças? Sim, as doenças, na verdade, as doenças cardiovasculares são doenças que evoluem, né, de uma forma crônica. Começam, então, com alguns fatores de risco, como a hipertensão, o diabetes, a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, né, as dislipidemias, que é o aumento do colesterol, do triglicérides e a história familiar, né, sem contar, lógico, a idade. Então, são fatores de risco que vão se somando ao longo da vida e vão se desenvolvendo uma doença chamada aterosclerose. Aterosclerose é a formação de placas de gordura, né, na parede das artérias que fazem a limitação ou a obstrução do fluxo sanguíneo para determinada área ali do coração ou determinada área do cérebro. O senhor falou a idade. Qual que é a faixa etária mais comum apresentar essas doenças, inclusive o infarto, doutor? Geralmente, na evolução natural da aterosclerose, a gente vê os indivíduos acima de 45 anos para homem e acima de 55 anos para mulher. Mas isso não é uma via de regra, né? A gente vê indivíduos cada vez mais jovens infartando devido exatamente ao sedentarismo que o próprio mundo industrial nos leva, né? Ao sedentarismo, à má alimentação, ao estresse emocional, ao consumo de drogas. A gente sabe que o consumo de drogas é uma das coisas que leva o indivíduo jovem a uma doença cardíaca aguda. Então, na verdade, tem como se prevenir, mas também o senhor falou do histórico familiar. Se alguém tem, teve ou algum familiar com alguma dessa doença que já teve, ele corre o risco também de apresentar, doutor, essa doença? Sim, sim. Ele corre o risco. 50%, eu diria, talvez, dos indivíduos que têm uma história familiar, eles podem apresentar a evolução da doença sim. E isso daí vai se dando de qual forma? Da passagem dos genes, então, que estariam envolvidos na formação dessa aterosclerose. Então, o que a gente confirma, então, como história familiar? São histórias de parentes de primeiro grau, homens que tenham um evento isquêmico, tenham tido um infarto ou um AVC antes de 55 anos e mulheres que tenham tido, tá? Então, um AVC ou um infarto abaixo de 65 anos. Então, isso constelaria para a gente como uma história familiar positiva, mas sendo parentes de primeiro grau. Os pais, irmãos, filhos, tá? Entraria, então, nesse contexto todo de história familiar. Além de toda essa questão da alimentação, qualidade de vida, quais são os exames, procedimentos que as pessoas podem fazer para detectar se ela tem alguma doença, se ela corre risco de ter algum infarto, tem todo um processo para isso? Sim, sim. A gente vai trabalhar em cima exatamente dos fatores de risco desse paciente. Como eu disse anteriormente, o paciente que é diabético, ele precisa ter o acompanhamento, né? Médico com endocrinologista. O paciente hipertenso, ele precisa ter o acompanhamento com o cardiologista. O paciente que tem a sua deslipidemia, ou seja, seu colesterol alterado, seu triglicerídeos alterado, ele precisa ter o acompanhamento também com o cardiologista. Então, a gente tudo inicia-se a partir de exames laboratoriais, que já são detectados, inclusive, em indivíduos jovens, que possam ter já o desenvolvimento de um quadro de diabetes, uma doença conhecida como hipercolesterolemia familiar, em que os indivíduos apresentam níveis altíssimos de colesterol, principalmente os níveis do LDL, que é o colesterol ruim, muito altos. E com isso, a gente consegue detectar uma boa parcela da população. É lógico que, ao princípio de algum sintoma ou atividades específicas como atletas, necessitam, sim, da avaliação um pouco mais pormenorizada, com exames complementares como teste ergométrico, ecocardiograma, doppler de carótidas. Então, são pacientes de um grupo especial que a gente precisa ter um cuidado ainda maior. E lógico, né, os pacientes que já têm um somatório de todos esses fatores de risco, que eu disse anteriormente, são os pacientes que mais se beneficiam, então, das avaliações mais periódicas. Pois é, até é importante se eu falar em atleta, porque é muito comum a gente ver isso. A pessoa, ela é atleta, ela praticava exercício, ela tinha uma boa alimentação, uma qualidade de vida, e muitas vezes elas têm um infarto. Por que que isso pode acontecer também? Isso entraria muito exatamente no quê? Os fatores de risco vão se somando. E a gente tem os fatores de risco modificáveis e os fatores de risco não modificáveis. Quais são os fatores de risco, então, modificáveis? É o tabagismo, então o indivíduo precisa cessar o tabagismo, tá? É os hábitos alimentares, então, que levariam o diabetes, levariam a a hipercolesterolemia, ou a hipertrigliceridemia, né? Temos aí a hipertensão, que pode ser uma doença que tenha o seu curso mudado ao longo da vida, com a mudança desse estilo de vida do indivíduo, sedentarismo, a obesidade, mas nós não temos como mudar, por exemplo, a idade e a história familiar. Então, esses também são fatores de risco que devem ser levados em consideração. É lógico, nem só os pacientes que tenham fatores de risco evoluem de uma forma desastrosa. Isso, é lógico, doenças de exposição, como poluição, a gente tem um aumento grande da agressão do endotélio, que é a camada que reveste as artérias, né? E com isso, a gente pode gerar aquela lesão endotelial e o início da formação da aterosclerose. Doutor, e a pessoa que está para infartar, apresenta sintomas? Dá para saber quando ela pode infartar? A gente tem uma divisão muito clara disso, Ana, em relação à sintomatologia. Geralmente, são pacientes, na grande maioria, já sentiram em algum momento da vida um quadro de dor no peito. Então, aquela história de que o coração não dói é uma conversa, porque o coração dói, o coração dá sinais. Aquele começo de uma falta de ar para fazer uma atividade física que fazia, normalmente, aquela falta de ar ou um cansaço para fazer as próprias atividades diárias, né? São indícios para a gente de que o paciente tem alguma coisa ali, de que esse sangue não está chegando adequadamente nesse músculo cardíaco. Então, a gente começa a pensar que pode ser uma coisa que para o paciente passa totalmente batido, né? Mas é uma informação extremamente importante. E o infarto agudo, ele se dá, a gente sabe que ele se dá a partir do quê? De alterações nessa placa, ou seja, nessa obstrução. O infarto agudo que a gente ama nada mais é do que uma instabilidade dessa placa, um rompimento dessa placa e a formação de um hematoma que obstrui completamente o vaso sanguíneo, né? Agudamente. Então, muitas vezes, ele não sentia nada, né? Mas também nunca se cuidou, nunca fez uma avaliação periódica, nunca fez um exame complementar que pudesse avaliar essa doença nos estágios iniciais e quando ele chega já é o quadro do infarto. Muitos pacientes, inclusive, trabalhos mostram isso, que vários pacientes só descobrem ser diabéticos, só descobrem ter colesterol alto no momento do AVC ou no momento do infarto. Por isso que é importante os exames periódicos estar sempre se cuidando, passando pelo médico, fazendo exames, acompanhamento, né, doutor? Sem dúvida alguma, né, a gente recomenda, né, são as recomendações que temos hoje, a luz da ciência, das diretrizes todas, que se faça, pelo menos, uma avaliação ali, periódica, né, tudo varia, lógico, da idade, dos fatores de risco, então o cardiologista vai ser o melhor especialista para te falar, olha, sua avaliação próxima será num período de tantos meses ou de tantos anos, né? Sem dúvida alguma, ainda é a modificação de todos os hábitos, a modificação desses fatores de risco, juntamente com a avaliação periódica, sem dúvida nenhuma, ainda é a melhor prevenção. E o AVC, doutor, quais são os sintomas? Geralmente, o paciente pode cursar com uma gama enorme de sintomas, né? Como uma paralisia em um lado do corpo, a sensação somente de uma, um formigamento de repente na face, uma alteração da fala, uma alteração aguda do nível de consciência, então o paciente vai lá, ele dorme super bem, no outro dia ele já acorda falando um pouco enrolado, em que os familiares, né? Olhem pra ele e vejam, poxa, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, os sintomas todos do AVC dependem exatamente da área cerebral acometida. Por isso que é importante ao sentir qualquer desses sintomas, procurar uma unidade médica, né? Um posto de saúde, enfim, já procurar um atendimento rápido pra não se agravar mais depois, né? Sem dúvida, né? Quando falamos principalmente de doenças cardiovasculares, a gente sabe que o tempo é exatamente crucial, né? Então, o tempo, ele muda completamente os prognósticos. Por quê? Hoje a gente tem o atendimento, por exemplo, do infarto, se feito nos primeiros minutos da dor, né? A gente tem uma condição completa de reversibilidade do quadro sem deixar sequelas. Então, a gente diz que tempo é músculo, né? Dentro do coração. Então, quanto mais rápido o atendimento, mais rápido o diagnóstico, a gente chega num melhor desfecho pra esse paciente. E a gente tem visto, né? Que a medicina evoluiu muito. Muitas pessoas que infartaram hoje estão aí, vivas, enfim, trabalhando, né? Normalmente. Então, por isso que é importante procurar o médico, fazer os procedimentos necessários, tomar a medicação necessária, que dá pra ainda viver muito, né, doutor? Sim, sim. Hoje, bom, antigamente isso já era uma premissa boa. Por exemplo, vou te dar um exemplo meu, né? Eu sou filho de um coronariopata. Eu sou filho, o meu pai infartou muito cedo, né? E eu fui produzido após uma cirurgia de revascularização. Então, meu pai já tinha feito ponte de safena, ponte mamária, e depois eu fui feito ainda, né? Então, é um dos indícios aí que a gente tem que realmente dá pra seguir uma vida normal mesmo após o infarto. E hoje, né? Com o avançar das pesquisas, tudo, a gente já vê que a gente tem o paciente, né? que consegue se reabilitar muito bem, desde que ele seja bem medicado, seja bem conduzido, e seja bem indicado e realizado a reabilitação cardiopulmonar. Pois é, meu pai é um exemplo também, que teve tudo isso que seu pai teve e tá lá no sítio trabalhando até hoje, né? Mas tem que tomar os cuidados necessários. Exatamente, os cuidados, né? Principalmente, são pra todos nós, né? Mas principalmente pra aquele paciente que já teve o acometimento, já teve o problema agudo, sem dúvida alguma, ele necessita do acompanhamento pro resto da vida. E a gente tem visto que a medicina em Três Lagoas também, os hospitais, enfim, as clínicas evoluíram bastante, a gente tem muitos profissionais, assim como o senhor, enfim, tantos outros nesta área, preparados, a gente tem o hospital oferecendo procedimentos que até então não oferecia, e isso é muito importante, porque antigamente, antes, alguns anos atrás, tinha que mandar pra Campo Grande, Rio Preto, enfim, procurar outros centros, e hoje em Três Lagoas a gente já vê que muitos desses serviços são oferecidos aqui, né? Sim, Três Lagoas, sem dúvida alguma, teve uma evolução fantástica, né? Na área da medicina, na área de imagem, e essa área da cardiologia, sem dúvida alguma, é uma área em que evoluiu-se bastante, né? Hoje a gente já consegue, aqui, em todos os hospitais, realizar os procedimentos, imediatamente. Então, conseguimos conduzir, conseguimos avaliar o paciente, diagnosticá-lo e tratá-lo num curto espaço de tempo. Doutor, a Thelma Brum, a nossa ouvinte, ela está perguntando, né? Inclusive, ela parabeniza o senhor, ela diz, meu cardiologista, Ana, excelente profissional, doutor, inchaço nas pernas constante, é um sinal pra algum problema do coração? Bom dia, Thelma, como vai? A sua pergunta é uma pergunta extremamente comum, né? Nós podemos, sim, em algumas situações, contar com o edema como sendo um dos sinais aí, né? De doenças cardíacas. Sem dúvida alguma, deve ser diferenciado, avaliado pelo médico, diferenciado, né? Dos demais, das demais patologias que a gente encontra, como varizes, né? Retenção de líquido, alterações renais, o uso de algumas medicações, tem, existe um, uma classe de antipertensivo, né? E a gente usa muito, inclusive, nas diretrizes, é a segunda classe pra gente entrar como o tratamento que pode ter como principal efeito colateral o edema de membros inferiores, tá? Então, eu vou te esperar, Thelma, pra que a gente veja se você tiver com esse problema pra gente resolver, tá bom? Um grande abraço aí, viu? Ô, doutor, a questão da pressão alta, é um fator de risco, então? Quem tem pressão alta, ele corre risco de infartar? A hipertensão, sem dúvida alguma, é um dos principais fatores de risco pro desenvolvimento da doença. alta e a baixa não? A baixa, geralmente, ela pode dar um pouco mais de sintomas, tá? Mas, não levaria a esse fator de risco. Lógico, que não é bacana também você conviver com a pressão baixa todos os dias, né? E a gente, lógico, otimiza, não temos uma medicação pra se fazer uso vioral pra que aumente-se essa pressão arterial, né? O indivíduo que tem a pressão baixa e tem sintomas, ele deve ser avaliado e conduzido e orientado da melhor maneira possível pra manter o nível dessa pressão o menor possível, vamos dizer. Maravilha, doutor, a gente poderia ficar aqui, né? Falando muito sobre esse assunto que é um assunto muito importante que interessa tantas pessoas e uma maneira de prevenir também. Então, doutor, eu gostaria que o senhor deixasse seu recado final, a importância das pessoas se prevenirem, como evitar essas doenças? Bom, as doenças cardiovasculares, como eu disse, elas são as doenças que mais matam no mundo, né? Ou então, elas deixam sequelas. Por exemplo, a insuficiência cardíaca é uma doença que mata muito mais do que o câncer, né? Alguns tipos de câncer. Então, a gente tem uma problemática instalada, né? Que muitas vezes é desconhecida pela população em geral. Não se tem a dimensão desse problema, ah, eu simplesmente, eu tenho, ah, só a pressão alta ou só o diabetes. Não, você tem uma doença crônica, uma doença que vai te levar a uma complicação, uma doença que vai te levar, muitas vezes, a uma morbidade grande, a uma, você não poder mais trabalhar, você não poder mais viver tranquilamente. Então, sem dúvida alguma, há o primeiro indício, né, de alterações de pressão, de sintomas que antes eram desconhecidos, eles necessitam, sem dúvida alguma, de uma avaliação. Então, siga com a sua avaliação de rotina, se você já é hipertenso, não descontinue o tratamento, né? Não faça a descontinuação em nenhum momento, tá? Sem a comunicação com o seu médico. Faça as suas avaliações de rotina, faça os seus exames, faça a atividade física, né? Com controle alimentar, com alimentos com baixa gordura, diminuição do sal, diminuição do consumo de bebida alcoólica, né? Ao cessar o tabagismo, deixar de fumar é extremamente importante e, assim, a prevenção, sem dúvida nenhuma, ainda é o melhor remédio para as doenças cardiovasculares. Com certeza. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Obrigado, Ana. Obrigado, ouvintes. Tá, e a gente conversou hoje com o doutor Ulisses Calandrin, ele que é médico cardiologista aqui em Três Lagoas, falando, então, sobre essas doenças, né? Em especial, com destaque aí para o infarto, nesta época do ano, aumentam-se esses problemas, essas doenças e é importante a população ficar atenta, gente, é o que o médico disse, procure a unidade de saúde, procure um profissional médico, faça exames, tenha uma rotina saudável para evitar essas doenças. 7h31, vamos ao intervalinho e a gente já volta com mais informações. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora, descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas, todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 35 01 ou WhatsApp 21 05 35 00. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. Agora são 7 horas e 33 minutos, 7h33. Vamos agora para a capital, para Campo Grande, com a participação do Gerson Vassov. Ele tem informações para a gente sobre a abertura de empresas aqui em Mato Grosso do Sul. Gerson? Mato Grosso do Sul registrou a abertura de 903 empresas no mês de junho, conforme dados divulgados nesta semana pela Junta Comercial de Mato Grosso do Sul. Esse é o segundo maior número para o mês desde o início da série histórica no ano de 2000. O recorde para junho foi registrado no ano passado, com 909 empresas abertas no mesmo período. E o setor de serviços continua em alta, respondendo por mais 70% do total de empresas abertas em junho. Em seguida, aparece o setor do comércio, com 234 novas empresas e depois a indústria, que registrou a abertura de 33 firmas. O acumulado do semestre também é recorde para o período. Foram registradas 5.211 novas empresas entre janeiro e junho deste ano, contra cerca de 4.700 empresas no mesmo intervalo de tempo do ano passado. Serviços também se destacam no acumulado, com 3.711 empresas, seguido do comércio com 1.309 e indústria com 191 empresas. A distribuição regional dos negócios segue a ordem por quantidade dos habitantes das cidades, com pequenas variações. Campo Grande lidera com 400 novas empresas abertas em junho. Em segundo lugar, vem Dourados com 102 empresas, depois 3 Lagoas na terceira posição, com 39 empresas abertas. Seguida então por Naviraí, Paranaíba, Ivinhema, Chapadão do Sul, Nova Andradina e na décima colocação está Columbá com 14 empresas. Mais informações sobre esse assunto e sobre a pesquisa completa você encontra no nosso portal RCN67. Obrigada, Gerson. É, está aí então, na Três Lagoas foi a terceira cidade em Mato Grosso do Sul que mais abriu empresas no mês passado. 7h35, falando em oportunidades, vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert chega agora trazendo as oportunidades de emprego para esta sexta-feira. Albert, como que estamos aí de vagas de emprego na Casa do Trabalhador. Mais uma vez, bom dia para você. Ana, bom dia. Pois é, hoje são 71 vagas, viu, para você que está fora do mercado de trabalho, 71 oportunidades para você que, de repente, está querendo o tão sonhado emprego. Vagas essas como auxiliar de eletrotécnico, auxiliar na linha de produção, são nove oportunidades. Auxiliar de marceneiro, borracheiro, caldeireiro, chapas de ferro e aço, tem vagas também para eletricista, são cinco oportunidades, jardineiro, são três, tem oportunidades aqui para motorista, carreteiro, três vagas, operador de pá carregadeira, produtor de conteúdo digital, servente de limpeza, são 15 oportunidades e vendedor em domicílio. Gostou de alguma dessas oportunidades? Procura a Casa do Trabalhador, que fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro. Lembrando, lá é aberto todos os dias, de segunda a sexta-feira, das sete da manhã até as cinco horas da tarde, não fecha para o horário de almoço, então, dá uma passadinha lá. O telefone é o 3929-1938, então, é só você procurar a Casa do Trabalhador. Ana, só alertar também os motoristas que, nesse momento, estão circulando aqui entre as lagoas, nós estamos aqui na circular da Lagoa Maior e aqui, a gente vê o pessoal aqui trabalhando, recapiando algumas partes aqui da circular da Lagoa Maior. Então, o motorista tem que ficar atento, tomar um pouco de cuidado, porque, em determinado momento aqui, o motorista que vem aqui tem que passar para uma parte aqui que é contramão, e o motorista que vai em sentido tem que aguardar um pouco, então, tomar muito cuidado aqui próximo à biblioteca, próximo aqui ao centro de vacinação aqui em Trasagoas, na circular da Lagoa Maior, o motorista tem que tomar cuidado aqui, Ana. Tá certo, Albert. Muito obrigada pela tua participação. Albert, só antes de você encerrar, como que está o tempo aí nas ruas da cidade? Tá friozinho? Tá ventando? Como que tá aí? Conta pra gente. Olha, Ana, tá friozinho, viu? A gente, ó, a gente tá aqui na sombra um pouquinho, né? Mas já sente uma tremenda de uma diferença, porque a sensação é de oito graus, né? Mesmo que a temperatura esteja com onze, dez graus, mas a sensação térmica é de oito. Só que a gente já vê o pessoal aqui já agasalhado, né? O pessoal aqui com blusa de frio. Então, eu vou falar um negócio pra você. O frio chegou e chegou com tudo, Ana. Tá certo. Obrigada, viu, Albert? Então, tá aí, gente. Vai sair de casa, hoje pode, de blusa de frio. Leva um casaquinho, porque está muito frio aqui em Três Lagoas. sete e trinta e oito agora, eu quero agradecer aqui a audiência também da professora Gedalva Tenório. Ela diz, bom dia, querida Ana Cristina. Acordei agora com uma dor de cabeça enorme. O seu São Paulo derrotou o meu Palmeiras. Diga-se, jogaram bem e mereceram. Oh, como mereceu. Olha aqui, professor, eu vim até de verde hoje em homenagem a vocês palmeirenses, viu? Até uma bruma, ela diz, parabéns, Ana Cristina. Seu São Paulo foi muito melhor do que o nosso Palmeiras. Foi mesmo. Mereceu a vitória ontem, hein? sete e trinta e oito. Vamos no intervalinho. Na sequência, eu volto para conversar com o novo presidente da AGE. Amanhã tem posse da nova diretoria da Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas e daqui a pouquinho eu vou conversar com o futuro presidente. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-3500. O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. RICN Notícias 7 horas e 40 minutos agora, 7h40. A Associação dos Jovens Empreendedores age aqui de Três Lagoas em posse amanhã a nova diretoria e o presidente para a gestão 2023 a 2025. E também, a gente vai realizar amanhã o prêmio Melhores do ano de 2023. Para a gente falar sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Francisco Medeiras da Silva Neto que vai ser empoçado amanhã como presidente da AGE. Francisco, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui presente. Um bom dia a todos os ouvintes que estão assistindo também pela internet. Um prazer estar aqui falando com você. Bom, Francisco, fala pra gente desse evento amanhã. Uma nova diretoria foi formada, amanhã acontece essa posse? Exatamente. Amanhã nós estamos com a posse da nova diretoria, BN23-2024. Vai ser empoçada toda a diretoria que vai estar me auxiliando. O dilema nosso é juntos somos mais fortes. Fazer toda uma presidência compartilhada e dar seguimento ao que a AGE hoje é. O que é a AGE? Pra quem não sabe, qual é a função dessa associação? A AGE é uma instituição sem fins lucrativos, filantrópica. Não filantrópica, a gente faz bastante filantropia, ajuda bastante entidades, alguns eventos. É uma empresa, é uma associação onde os jovens fazem o network entre si, entre outros. A gente tem vários eventos que acontecem na cidade, como a Churrascagem, que é um grande sucesso, entrou no calendário de Três Lagoas. Nós temos também os talk shows que a gente sempre faz, o Happy AGE, que na verdade são encontros com grupos de jovens e empresários e ali eles conseguem trocar ideias, fazer o network, fazer a troca de informações e etc. Como que vocês destacam desde o surgimento da AGE até agora, as conquistas, os avanços, enfim, o que vocês analisam que já foi conquistado? A AGE, como a gente fala, o próprio nome diz, é de jovens empreendedores, apesar da AGE de Três Lagoas, como diz o Fernando Jurado, ela é um pouco diferente das outras AGE do Brasil inteiro, existe AGE no Brasil inteiro, eu não sei quantificar a quantidade de AGE que tem hoje a nível Brasil, mas nós somos em Três Lagoas um grupo diferente, um grupo bem coeso, um grupo bem unido e sempre que é dada uma missão, a missão é cumprida. Então, o pessoal é muito enganjado, é muito enganjado, e a gente sempre busca a inovação, o network, tudo para levar para o empresário que são os associados e a sociedade de Três Lagoas o melhor. Estão sempre cobrando também, às vezes, levantando pautas para o poder público para melhorar em determinado setor, tem feito parte da aliança também, da aliança das entidades de Três Lagoas e a gente sabe da importância dessas entidades, dessas associações para cobrar melhorias em vários setores. Exatamente, a gente sempre está ligado, sempre tem uma aproximação muito grande com a Prefeitura Municipal, com o Governo do Estado e as outras entidades, enfim, a gente busca o anseio da população, não só dos jovens empresários que fazem parte, que são associados ao nosso quadro, mas também o anseio da população. no comércio, melhorias, enfim, por exemplo, vamos citar aqui o Hospital Regional, a gente fez, junto com as outras entidades também, uma mobilização, pedido e foi atendido prontamente pelo Governo do Estado, o Hospital Regional, então a gente busca melhoria não só para os empresários, mas sim para Três Lagoas, que somos todos filhos da terra. Exato, e o que levou você a colocar seu nome para ser o novo presidente da AGE? Na verdade, a gente tem um grupo e assim, querendo ou não, o pessoal vai escolher, o Francisco, Chico, fala Francisco, até meu pai quando ficava bravo me chamava de Francisco, você não quer? E foi uma discussão até a gente chegar nesse ponto de aceitar esse desafio, que é um desafio muito grande, eu já tenho, quem me conhece sabe a minha correria do dia a dia da minha empresa, das empresas que a gente tem, bastante corrido, mas uma amiga minha, a Leda, a Totó, até falei para ela, ah, Leda, eu já não tenho nada para fazer e ainda aceitei esse desafio e ela me jogou, lançou uma palavra, um texto muito legal que ela falou assim, Francisco, sempre quem vai dirigir as instituições que são bem sucedidas vão ser pessoas muito ocupadas, porque aquelas que são desocupadas não são competentes, isso ficou marcado para mim e aceitei o desafio, é uma régua muito alta, meus antecessores foram fantásticos, a AGE hoje é um sucesso devido a eles, então a minha régua manter, no mínimo manter, é a nossa meta e é muito alta, então é um desafio muito grande, mas acredito na minha diretoria, nós montamos uma diretoria muito técnica em cada setor, nós temos a parte de marketing, a gente tem desenvolvimento, treinamentos, o financeiro, tudo são pastas técnicas, eu deixei bem à vontade eles para eles poderem apresentar um plano de ação, o que a gente vai trabalhar dentro desse ano, na próxima reunião será apresentada na executiva, a gente tem uma reunião executiva da diretoria e logo depois a gente tem a apresentação na Assembleia Geral que é com todos os associados. Qual que é a sua meta? Você já estabeleceu uma meta, Francisco, o que você pretende encabeçar nesse período que está à frente, como que você pretende conduzir a AGE? Então, é bem compartilhada, eu sou bastante, eu compartilho bastante, eu sou acessível, eu deixei para cada um desenvolver o seu trabalho, a gente já tem alguns planos dentro de, já vem de alguns tempos, que são os programas, churrascagem, já é normal, já temos os rapiagem e tem algumas outras coisas. Nós estamos montando ainda, moldando esse formato de como vai ser as nossas reuniões, vai ter bastante mudança, o Fernando Jurado sempre tem bastantes ideias interessantes, ele sempre vem com bastante, revolucionar bastante e assim, a nossa meta é no mínimo, o que eu te falei, o mínimo é manter a gestão do meu antecessor, que é o Laerte, que foi fantástico, que é um cara que é agregador, age, não tem muita discussão, é muito bem alinhado, então é manter no mínimo isso. E aí, para a próxima reunião, na próxima que eu vier aqui da entrevista para você, eu já tenho nosso todo o plano de ação montado e a diretoria vai apresentar na próxima executiva. Maravilha, a Age, ela é só formada por jovens empreendedores ou não? Não, esse é o diferencial que eu falei para você, não, ela não é só jovens, tem algumas regrinhas assim, que cada Age se adapta, nós temos normalmente nas grandes cidades onde existe a Age, já existe a associação comercial que é muito antiga, como a nossa associação comercial aqui que é bastante antiga, vem a associação, primeiro você entra na Age, tipo a incubadora, e depois você passa para a associação comercial, mas no caso, Três Lagoas não, a gente já tem pessoas acima de 45 anos, acima de 45 anos, algumas Age já, você já sai dali da incubadora e você já passa para a associação comercial, a nossa não, a gente tem pessoas de todas as idades, empresários de todas as idades e ali a gente se reúne para trocar ideias nas assembleias e etc. Bom, amanhã também vai acontecer então esse evento Prêmio Melhores do Ano, o que é esse Prêmio Melhores do Ano? Isso, toda a posse que a gente faz, toda a posse troca de gestão, a gente é premiado os melhores do ano, no caso, esse vai ser 2023, 2020 a gente não teve a posse por conta da, no anterior não teve a posse por conta da pandemia, né? Então a gente tinha bastante restrição, teve uma posse mais enxuta só para fazer o impostamento do Laerte mesmo. Então esse ano nós vamos fazer de 2023 os destaques de 2023, os melhores. Então nós temos o melhor empresário, que ele vai acima de 36 anos, depois, acima de 36 anos, isso não é só agista, ele é da cidade de maneira geral, são colocados os nomes e é avaliado por uma junta, por uma comissão julgadora, né? Que vai, que é o SEBRAE, o FMS, a AG, também tem voto, a Associação Comercial, o, e, e a Prefeitura Municipal, são esses três. Então eles têm um formulário, recebem um formulário com todos os indicados, e assim, é votado, e é feita por ação, e o vencedor, né? Então tem o, o empresário do ano, tem o jovem empresário, que é até 36 anos, né? E as empresas inovadoras, né? Aí tem, dentro das empresas inovadoras, tem os quesitos que são alcançados ali. Bom, então, amanhã acontece esse evento, é um evento fechado, só para o pessoal da ágio ou não? não, é um evento aberto, né? Na bilheteria digital, tem alguns convites, eu acho que restantes lá, né? O custo 150 reais, ele é open bar, é open food, nós vamos ter uma grande banda, que é a banda Brasil 2000, uma banda de formatura, acho que todo mundo já conhece, acho que já veio na cidade, algumas vezes, se não me engano, no Queijo e Vinhos veio, é no custo 150 reais, acredito que tem alguns convites ainda, e, e é aberto ao público, né? Então quem quiser participar, também é só adquirir o convite da tempo ainda, né? Exatamente. Tá certo, eu quero agradecer pela tua presença, desejar sucesso para você, boa sorte, que a AGE continue assim, empreendedora, sempre pensando na cidade, e contribuindo para o desenvolvimento do nosso município, através de vocês, empreendedores, viu? Obrigado pelo convite, e fica feito o convite, quem quiser pode entrar lá na bilheteria digital, se ainda tiver convite, vai ser uma honra recebê-los lá. Tá certo, muito obrigada, viu? Obrigado a você. A gente conversou com Francisco Medeiros da Silva Neto, que será empossado amanhã, o novo presidente da AGE, Associação dos Jovens Empreendedores de Três Lagoas, 7h50, vamos para a capital novamente, agora nós vamos ao vivo com a participação do Matheus Adriano, Matheus chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande, Matheus, antes de você trazer aí as notícias, eu quero saber já como que está a temperatura aí na capital, aqui em Três Lagoas amanheceu friozinho, mínima de 10 graus, com sensação de 7, e aí em Campo Grande, bom dia para você. Bom dia, Ana, bom dia a toda a nossa audiência, olha Ana, aqui na capital amanheceu bem gelado, viu? A mínima aqui foi de 8 graus, então estava bem frio, ventando bem forte, mas não tem previsão de chuva, o sol está raiando, mas está bem gelado. Os lagoas também estão friozinho, mas vamos lá, qual que é a informação para hoje, Matheus? Ana, aqui na capital, a notícia é boa para o esporte, o Parque Jax da Luz está em obras, vai receber uma pista de motocross, e com essa construção, a Confederação Brasileira de Motociclismo, propôs a realização de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross, aqui na capital, que também vai receber o Campeonato Estadual. Esses eventos vão acontecer entre os dias 26 e 27 de agosto, durante as comemorações do aniversário aqui da cidade. É esperada a participação de mais de 600 pilotos e um público estimado de 30 mil pessoas. A obra começou com a marcação e a limpeza do traçado da pista e agora segue para a construção das rampas. O material usado para essas rampas foi doado pela Águas Guariroma, que usou a terra das escavações que elas fazem por toda a cidade para assentar a pista. Posteriormente, será feita a limpeza da área para estacionamento e os boxes do circuito. Para o Campeonato Brasileiro, ainda serão erguidas arquibancadas e uma praça de alimentação. Então fica o registro como um adicel bom para o esporte e para a economia também, com pessoas vindo de fora aqui para a capital, onde faz o dinheiro circular. Volto com você, Ana. Tá certo, Matheus. Muito obrigada pela tua participação. 7,52. E daqui a pouquinho, gente, no final do RCN Notícias, nós vamos saber aqui quem foi o ganhador ou a ganhadora da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto para quem comprou nas empresas parceiras, né, gente? Isso. Daqui a pouquinho tem sorteio, né, Tantão? Trezentão, hein, ó. Trezentos hoje? Trezentos reais. Olha só. Tem trezentos para a pessoa que comprou na empresa parceira e mais sim para a vendedora. Ô, maravilha. Qual será, hein? Que coisa. Vou sexta-feira. Trezentos reais. Ô, meu Deus. Tudo que eu precisava hoje, Tantão. Tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Bora participar, gente, da promoção Grupo RCN Paga Meu Boleto. É facinho para você participar. É só você mandar um oi aqui para o WhatsApp da Cultura e da TVC, 3509-7500. Tem vários critérios ali para você participar, comentar os assuntos ou participar da promoção. Você coloca lá promoção e aí a senha aqui do RCN Notícias é Elétrica 3. Você coloca a palavra Boleto e Elétrica 3, automaticamente você já está concorrendo. Mas pode concorrer também, Antônio Luiz, para quem compra nas lojas parceiras, nos estabelecimentos comerciais que estão participando da promoção. Exatamente, Ana. Você comprando nas empresas parceiras, você tem a chance de escanear ali o cupom, fazer a sua inscrição e olha só os prêmios, né? R$ 300,00 aí, R$ 100,00 para o vendedor. Então, vale a pena participar. Vamos falar depois das lojas parceiras aqui, né, Totó, para o pessoal comprar aí. Durante o dia, na programação, né? As pessoas saem. Mas daqui a pouquinho a gente vai reforçar aqui as empresas parceiras para que as pessoas também possam comprar. Você pode participar aqui através do nosso WhatsApp, de toda a programação do Grupo RCN, mas também pode comprar no comércio. Você dá aquela forcinha para o comércio, já aproveita, faz o serviço que você precisa e quem sabe você pode concorrer a dinheiro, hein? Olha, tem alguns cartões aí que dão cashback de volta. Agora, cashback, igual esse aqui. Trezentão, hein? Trezentão. Meu Deus, bom demais, hein? Daqui a pouquinho a gente vai falar qual é a empresa parceira que vai estar contemplando hoje aí o seu cliente, tá bom? R$ 7,54, a gente fala sobre saúde agora porque o Ministério da Saúde ampliou o público-alvo para a vacinação contra a meningite em Três Lagoas. A vacina, ela é oferecida em todos os postos de saúde de forma gratuita, viu, gente? E o alerta contra a doença vem depois de cinco casos positivos aqui em Três Lagoas. A vacina meningocócica ACWY era oferecida apenas para adolescentes entre 11 e 12 anos de idade em Mato Grosso do Sul. Agora, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação para outro público-alvo e jovens até 18 anos poderão ser imunizados em Três Lagoas. Além disso, outros grupos foram incluídos no novo cronograma, como explica a coordenadora do Setor Municipal de Imunização. A vacina meningocócica ACWY ela era restrita a um público apenas de jovens entre 11 e 12 anos de idade, né? Pelo Programa Nacional de Imunização esse grupo era o contemplado. Porém, até o final deste mês o Ministério da Saúde adotou essa estratégia de estar ampliando o público de 11 até 18 anos. Então, pessoas não vacinadas nessa faixa etária poderão receber a vacina meningocócica ACWY. Além também dos profissionais de saúde que não eram contemplados. Essa vacina era disponibilizada apenas para jovens entre 11 e 12 ou na iniciativa privada. Então, realmente é uma novidade neste mês o Ministério da Saúde ter ampliado essa vacina para essa faixa etária. A doença causa um alerta aqui em Três Lagoas porque somente no ano de 2023 cinco moradores foram diagnosticados com ameningite. O número já supera o total do ano passado que encerrou com apenas três casos positivos na cidade. As baixas temperaturas e o aumento de aglomerações dos jovens foi um dos fatores fundamentais para o aumento do número de diagnósticos positivos entre as lagoas. Nós temos vários fatores, o tempo seco de modo geral ele favorece todas as doenças respiratórias. O próprio inverno ele favorece o aglomerado, a aglomeração de pessoas. Quando a gente fala dos jovens a gente entende que o jovem ele é um indivíduo que socialmente ele gosta de se aglomerar, gosta de estar junto com outros jovens, tem as rodas de narguile por exemplo, então eles gostam de estar sempre junto, então são fatores que podem favorecer epidemiologicamente a circulação da bactéria. Então o indivíduo não vacinado é um indivíduo suscetível, se a bactéria está presente o indivíduo pode vir adoecer. Quem pode se vacinar? Adolescentes de 11 a 18 anos de idade não vacinados ou com 5 anos ou mais da última dose de vacina meningo ACWY. Profissionais de saúde não vacinados com vacina meningo ACWY que estejam em atividade e unidade de saúde. Dose de reforço para adolescentes ou adultos que vivem com HIV com 5 anos ou mais da última dose recebida de vacina meningo-cóssica. O SUS oferece gratuitamente dois tipos de vacina contra meningite a meningo-cóssica C e a ACWY. A vacina meningo-cóssica C é oferecida de graça nos postos de saúde para crianças menores de 10 anos. O esquema vacinal funciona com três doses uma aos três meses de vida outra aos cinco meses e uma terceira dose de reforço aos 12 meses. Já a vacina ACWY protege contra meningites e infecções generalizadas causadas pelas bactérias dos tipos A, C, W e Y. Ela está disponível nos postos de saúde apenas para adolescentes de 11 a 18 anos. A preocupação é que o número de jovens vacinados em Translagoas continua abaixo do esperado. A coordenadora acredita que a divulgação da campanha nas redes sociais pode despertar um interesse pela vacina. Até o momento o público jovem ainda procurou muito pouco. É uma novidade no começo do mês que foi implantado nós estamos ainda apenas com 150 jovens nessa faixa etária vacinados. Então a gente espera aumentar este número até o final do mês por isso a gente conta aí com a mídia social para nos auxiliar nessa divulgação. sete e cinquenta e oito e hoje gente a prefeitura de Três Lagos já que nós estamos falando de saúde por meio do programa municipal da Secretaria de Saúde vai ofertar para a população a partir das dezoito e trinta na feira turística central teste rápido das hepatites B e C HIV e sífilis e também distribuição de materiais informativos relacionados a essas doenças e preservativos em alusão ao Júlio Amarelo que é o mês de luta contra as hepatites virais. A campanha Júlio Amarelo evidencia a luta contra as hepatites virais em todo o país com a promoção de orientação e atividade. O objetivo é demonstrar a prevenção e a importância da realização dos testes rápidos para que o diagnóstico da doença seja mais rápido acelerando o início dos cuidados. sete e cinquenta e nove agora é hora da gente saber quem foi o contemplado quem foi o ganhador de trezentos reais da promoção Grupo RCN paga meu boleto gente você pode participar através do WhatsApp da Cultura e da TVC que é o 3509 7500 você escreve aí a palavra boleto elétrica 3 automaticamente você já está concorrendo a cem, duzentos, trezentos quatrocentos e quinhentos reais mas você pode participar também comprando nas empresas parceiras da promoção e hoje é o dia da gente fazer o sorteio para saber quem comprou na empresa parceira e foi contemplado Antônio Luiz vamos lá quem comprou na empresa parceira comprou no posto Paraty olha atenção você que abasteceu aí no posto Paraty telefone final 3890 certo o duro que eu não posso fazer tanta coisa que já é oito horas mas sem tantos suspensos vamos lá quem ganhou cem reais cem reais foi o Brian que atendeu essa pessoa o funcionário Brian o funcionário Brian ganhou cem reais cem reais e quem vai levar trezentão é a Keila Cristiane da Silva olha parabéns Keila parabéns ao Brian também que foi o vendedor já ganhou cemão hoje o Brian ganhou cemão e a Keila trezentos reais Keila como que é o nome completo dela Keila Cristiane da Silva Keila Cristiane da Silva ganhou trezentos reais da promoção Grupo FCN paga meu boleto em parceria com as empresas da cidade dessa vez o posto Paraty está premiando a Keila com trezentos reais o funcionário levando cemão para casa hoje que maravilha que sexta-feira esses cestaram bem hein Totó pode continuar participando gente é só comprar nas empresas parceiras abastecer tem várias empresas participando da promoção ou você pode participar também através do nosso whatsapp facinho manda boleto a palavra elétrica 3 automaticamente você já está concorrendo a dinheiro para pagar as suas contas é a promoção Grupo RCN paga meu boleto 8 e 1 e nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta sexta-feira agradecendo pela tua audiência muito obrigada pela tua participação pela tua sintonia você que tirou um tempinho para ficar conosco ao longo da semana nosso muito obrigada a gente volta na segunda-feira a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias uma ótima sexta-feira para você e um excelente fim de semana